E aí, seus malouca! Quer almoça, firmeza, mano? Tudo certo? Vocês pediram tanto, mano, a parte 2 do rap dos memes que eu resolvi fazer. É agora! Quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, mano, clica nessa mensagem aqui em cima, que tá aparecendo aqui em cima, que tá muito legal. Quanto mais like vocês deixarem, mais vídeos nesse formato eu vou fazer. Tá vendo isso aqui, mano? É meu novo canal de música. Clica no primeiro link na descrição dessa página aqui pra se inscrever, mano. Em breve, muita música pesada pra vocês aí. Então vai lá. Demora um pouco porque o bagulho tem que ser bem feito, fechou? Então se inscreve lá, vai lá. Primeiro link na descrição. Beleza, tão inscrito lá já? Então vão pro que interessa aqui nesse vídeo, que é o rap com os memes mais engraçados. Vamos lá então, vamos ver o que acontece aí. Ei! Ah! Eles pediram, eu voltei, levantei, boladão. Toda semana o rap novo pra vocês. Maluco, eu não quero treta, mas minha rima causa intriga. Mas que briga de chinesa gritando. É o rabaliga. Ganho a vida com meus rap, mas se der errado já sabe. No que vem eu quero só na praia, vendendo minha age. Ah! Se isso quer rima, então vai. A minha é certeira, tipo o tiro do Santana. Ai! Sente o flow entorpecente, cê ouve e desestressa. Escuta e já sai falando. Que viagem é essa? Até os haters pede arreigo com os versos que a gente faz. Desiste e comenta logo. Eu não estou suportando mais. E o rap é tipo, te deixa com insônia, ficando machapado que. Você fica com uma cunha. Ganhando like, doutorado e zoação, desviando dos strikes. É verdade, quer dizer, às vezes não. E o rap é tipo, te deixa com insônia, ficando machapado que. Comecei cedo no YouTube, não ganhava o tostão. Hoje dizem que dá o maior grana, eu respondo. Sabia não? Quem acha que é easy, produzi vídeo a mil. YouTube tão em crise, que até os haters. Sumiu! Faço trampo mais criativo que você, tem notícia. Aumenta o volume do rap, os vizinhos. Chama por isso! Nós escreve e grava, edita e rala. Eu vou é fazer react. Cê filma e fala. Mas quando nós chega é cheque, solta o beat, aperta o rec. É muito meme, cada track. Alguém chovendo, moleque. Tem uns haters que é sem noção. Me ataca, mas na verdade ele pensa. Cara, eu sou merda, menino. Cê soma ou some, se liga ou não embaça. Eu já falei que nós é tóxico, então. Aguenta agora vai, os haters logo caem. Tipo o Darth Vader no rap, mano. É a sorte ao fã. Rima friamente calculada. Eu tô suave, achou que o rap terminou, então. Acertou, miserável. Valeu rapaziada, tamo junto. Se inscreve no meu canal novo, mano. Clica aqui pra se inscrever. Assista os outros vídeos aqui em cima. E é nóis, Moussa.